A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atras não vem ninguém Este é 35 e 30 km não é? É, está a CIDADE NO BRASIL É 2.5 km Não tenho que deixar a CIDADE NO BRASIL Não tenho que deixar a CIDADE NO BRASIL Não tenho que deixar a CIDADE NO BRASIL Não tem Rádio Não há? Não há? Não há? Não há? Está certo, está certo E é porque basta a terceira E queres terceira? É porque eles é bem Não há? 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 Evita sempre fazer movimentos rosto Ok sempre para te ver Travas, tudo nos entras no curro Aceleras o suave Se não há sempre só quando Começas a ser a abrir a corpulante Podes fazer a curro Bem que podes ir ao fundo Estou lá no cantinho, as movimentos rosto Estas sempre a dizer que por ok Ok Por quê? Por quê? Uta uma GERMANA, não é? Não tem tempo. Mas a gente aqui. Ele tem tempo, né? Estão agora? E aí... Não tem tempo. Não tem tempo. a gente vai lá sempre que eu sou elege eu vou pela ele pra você colar pra você fazer uma metadeira vai se ver pra você dizer que for uma quadra vai 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 mais de mais mais de mais desculpa é preferível que ele traz um bocadinho mais de agarra e sair mais de pressa é só que esta é aquela que vai voltar é muito mais fácil é que é muito mais fácil parece ir não sei que o chão sempre acontece tem que ver aquelas que eu roubo e entrar para dentro de aqui não sei não sei não sei não sei não sei isto é que ele arrasta logo na rede para fora é preferível porque está só pés e já está e já está é 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.